Aquecimento da estarada A estarada, a estarada Faz até amor na rua Ritmo novo pra todas novinha Que tá assanhadinha Vai que ela deixa, ela gosta Isso deixa ela excitada Chegar pertinho dela E mandar essa parada Chegar pertinho dela E mandar essa parada O bagulho é tu dar uma quicada Quicada, quicada, quicada Quicada, quicada Na cama tem que ser bola Pisca o olho e faz cara de safada Vai safada, vai safada Vai safada, vai safada Aquecimento das tarada Desce toda tarada Sobe toda tarada Sobe toda tarada Desce toda tarada Tá tarada, tá tarada Sempre com certeza e contrai Sempre com certeza e contrai Sempre com certeza e contrai Vai, 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 vai Sente com certeza e contrai Encontro a nele e sarra Encontro a nele e sarra Encontro a nele e sarra Sarra, sarra essa parada Aquecimento das tarada Encontro a nele e sarra Sarra, sarra essa parada Aquecimento das taradas As taradas, as taradas Faz a demo na rua Ritmo novo pra todas novinhas Que tá assanhadinha Vai que ela deixa, ela gosta Isso deixa ela excitada Chegar pertinho dela E mandar essa parada Chegar pertinho dela E mandar essa parada O bagulho é toda uma quicada Que quicada, que quicada Que quicada, que quicada Na cama tem que ser bola Fisca o olho, faz cara de safada Vai safada, vai safada Vai safada, vai safada Aquecimento das taradas Desce toda tarada Sobe toda tarada Sobe toda tarada Desce toda tarada Tá tarada, tá tarada Tá tarada, tá tarada Ata tarada Toc, tuc, tuc Toc, tuc, tuc Toc, tuc Toc, tuc, toc Obrigado.